Olá! Será que você costuma ter estufamento na barriga, intestino lento, gases excessivos e dor de cabeça com frequência após alimentação? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, provavelmente você possui constipação intestinal. Isso pode estar sendo um fator importantíssimo que está te impedindo a perder peso e ter uma melhor qualidade de vida. E vou te dar algumas dicas bastante exclusivas de como resolver de vez com esse problema. Fica comigo! O famoso intestino preso, intestino preguiçoso, constipação intestinal, afeta enormemente as mulheres. E as causas são muito variadas. Isso vai desde um consumo alimentar inadequado, com excesso de produtos industrializados, excesso de consumo de carboidratos refinados, quer dizer, as farinhas brancas, estresse, baixa ingesta de líquidos, até variações hormonais. Mas algumas dicas são muito úteis e você pode começar desde hoje a aplicar no seu dia a dia e você vai ver mudanças importantíssimas na sua qualidade de vida e na melhora da saúde do seu intestino. Uma coisa muito importante para você entender, no seu caso que tem intestino preso, é o seguinte. Provavelmente o seu corpo é mais lento para processar os seus alimentos. E essa lentidão é decorrente de inúmeros fatores. Desde o que você está habituado ao longo da sua vida de ter feito uso no dia a dia, aos produtos que entram na sua ingesta diária, a quantidade de líquido que você ingere, ao nível de estresse, ao nível de medicamentos que são consumidos. Tudo isso pode mudar muito o ritmo intestinal. Mas você vai precisar fazer uma mudança bem específica com relação à forma com que você come. Como assim? Então, imagina o seu prato de refeição do dia a dia. O arroz, o feijão, o macarrão, a carne, os vegetais. O seu corpo, para ele voltar a processar adequadamente, ele vai precisar reaprender uma nova dinâmica de processamento de alimentos. Então, uma forma muito simples de você se organizar é o seguinte. Ao preparar o seu prato, consuma inicialmente o seu arroz, o seu feijão, os vegetais, as frutas, bem lentamente. Tenha certeza que tudo isso já foi consumido. E ao final da refeição é que você vai consumir a sua proteína animal. Quer seja a sua carne de porco, a sua carne de boi, o seu frango, o seu ovo. Mas por que isso? O estômago, para poder processar adequadamente o alimento, ele precisa de uma certa acidez. E a acidez para processar carne é diferente da acidez para processar o carboidrato e as gorduras. De modo que é extremamente importante você fazer essa divisão. Não coma junto. Esse é um hábito que pode não interferir para algumas pessoas. Mas para você que tem constipação, que tem intestino preso, vai fazer uma diferença brutal. Pode te dar um trabalho no início, porque isso já é um hábito seu de vida de longos períodos. Mas vá por mim. Faça e veja a mudança que vai acontecer ao longo dos tempos. Essa mudança não vai demorar muito tempo. Normalmente, nas primeiras duas semanas, você já viu um impacto bem positivo. Como deu para perceber, essa questão de digestão está muito relacionada com a capacidade do seu estômago em digerir alguns desses produtos. Então, como que vai funcionar o processo de melhora digestiva? Nós vamos começar agora a dar um incentivo para essa digestão. Uma alternativa caseira, extremamente barata e muito eficaz é a introdução do hábito do uso do vinagre de maçã, que a gente tem ele aqui. De preferência, um vinagre de maçã orgânico, que ele preserva o pH por mais tempo e tem uma característica de pureza maior. O vinagre de maçã nada mais é do que ácido acético. E é uma substância muito parecida com a secreção que tem no estômago. Então, ele tem o mesmo pH do estômago. Ao usar o vinagre de maçã regularmente durante as suas refeições ou imediatamente antes as refeições, você vai aumentar o potencial com que seu estômago consiga digerir e quebrar os produtos que você tem consumido. Deste modo, você vai ter alimentos chegando muito mais digeridos ao nível do intestino. E esse intestino vai ter muito menos trabalho para lidar com o alimento bruto. Vai fazer com que o ritmo intestinal seu aumente e a frequência de idas ao banheiro se torne mais tranquila. Qual a quantidade? Isso é uma coisa que tem que ser individualizado caso a caso. Você vai ter que experimentar e conhecer o seu corpo. Uma dica que pode ser usada com segurança para a grande maioria das pessoas é a seguinte. Antes do café da manhã, do almoço e do jantar, acostume-se a pegar um copo de água e colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã. Misture e tome imediatamente antes da refeição. Você já vai induzir essa quebra melhor dos alimentos que você tem ingerido. Se você teve uma melhora, mas percebe que precisa um pouco mais, então aumente um pouquinho para duas colheres de sopa. A resposta vai ser um pouco mais intensa. Te asseguro que isso vai te fazer muito bem. A segunda dica muito importante que eu posso passar para vocês é a seguinte. Introduza regularmente o óleo de coco. O óleo de coco é extremamente rico em triglicerídeos de cadeia média, que funciona como se fosse o combustível e o alimento para as células intestinais. Aquelas boas células intestinais que normalmente estão bem reduzidas em pessoas que têm constipação, que têm um intestino preso. O intestino preso faz com que haja uma proliferação excessiva de bactérias inadequadas dentro do seu intestino. Deste modo, você vai ter sintomas como dor de cabeça, empasinamento, memória fraca. Inclusive, a qualidade do seu sono é muito piorada por conta disso. Então, o óleo de coco é um excelente nutriente para as boas células intestinais. Como que você consumiria ela? Basta uma colher de sopa por dia. Em jejum, uma colher de sopa de óleo de coco e você já vai começar a gozar desses benefícios. Agora, é importante não ter excesso. Cozinhe normalmente com o que você já tem hábito. Tire os óleos refinados, como milho, soja, canola e girassol. Introduza óleos saudáveis, como azeite de oliva extra virgem e o próprio óleo de coco. Mas sem excesso em nada. Essa é a segunda dica. A terceira dica muito poderosa que você pode fazer para melhorar a saúde intestinal é a seguinte. Acrescente fibras de boa qualidade. Isso pode incluir linhaça, chia, aveia. Mas a campeã e que a gente normalmente indica e tem os melhores resultados é o psyllium. O psyllium é uma fibra solúvel, muito fácil de ser encontrada. Tem várias marcas comerciais. E ela tem uma característica muito diferente da maioria das fibras. Pessoas que são constipadas e consomem inicialmente uma quantidade maior de fibra com a visão de melhorar o intestino, algumas vezes se decepcionam porque acabam estufando um pouco mais. Essas fibras acabam fermentando um pouco mais no intestino. E essa característica não acontece com o psyllium. Então é uma das poucas fibras que tem essa particularidade. Então é uma fibra que vai te dar um resultado muito bacana com relação à prisão de ventre, sem causar esse desconforto muito comum com as fibras em geral. O psyllium dentro do seu intestino tem uma capacidade de absorver em alta proporção a água. Vai fazer com que suas fezes fiquem mais hidratadas. Então aquele aspecto de fezes ressecadas, tipo cabrito, desaparece. Agora o cuidado que você tem que ter é o seguinte. O intestino é preso, vai usar fibra, consuma muita água. Caso você aumente o consumo de fibras e não aumente o consumo de líquidos, você pode ter um efeito extremamente o oposto. Então presta muita atenção com relação a isso daí. E a quarta e última dica exclusiva que você vai introduzir no seu dia a dia para ter um resultado fantástico no seu intestino é aumentar o consumo de probióticos. Probióticos são bactérias do bem. São bactérias que vão recolonizar o seu intestino e eliminar aquelas más bactérias. Aquelas que estão te provocando sintomas fora do intestino. A dor de cabeça, o mal-estar, a alteração de sono, as falhas de memória, as questões autoimunes, as inflamações e as dores pelo corpo. E esses probióticos podem ser introduzidos de várias formas. Vocês têm probióticos extremamente naturais, como o kefir, que pode ser um kefir de leite ou um kefir de água. E para isso você conta com vários vídeos na internet, no YouTube, que você pode acessar de como conseguir e como preparar o seu próprio kefir. Você pode fazer o uso de alimentos fermentados, como picles, chucrute, que são ótimas fontes probióticas também e vão nutrir as suas boas bactérias do intestino. Ou você pode fazer o consumo de probióticos de origem comercial mesmo. É lógico que isso aí, nesse caso, é prescrito por seu médico ou sua nutricionista. Fazendo essas quatro dicas, te garanto que o resultado com relação ao intestino vai ser fantástico. Observe o seu corpo. Faça as primeiras mudanças. Não seja tão exigente com as primeiras semanas de tratamento. Tenha noção muito clara daquele alimento que te faz mal. Exclua aquele que visivelmente te causa mal-estar. E o mais comum nessa fase é você observar isso daí com as farinhas refinadas. Tire por capricho o primeiro mês para eliminar completamente produtos industrializados. Aprenda a comer comida de verdade, bastante vegetal, pouca carne vermelha, pouca carne processada. E goze dos benesses aí desse tipo de abordagem terapêutica. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Com certeza você deve conhecer alguém com esse tipo de problema. E essa solução, isso vai fazer toda a diferença se você está fazendo dieta. O intestino costuma normalmente constipar um pouco por conta de mudanças alimentares. E esse tipo de abordagem vai te fazer muito bem. Se tiver alguma dúvida, se quiser compartilhar alguma experiência, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários. Que vamos fazer o todo possível para te responder. Um grande abraço e até a próxima.